Música Fala galera, bem vindos ao canal Night Gamers, nessa quarta-feira um videozinho um pouquinho mais light pra vocês aí no caixa de Pandora que é um Mega Man, eu adoro a série Mega Man, já mostrei diversas figuras aqui no canal, vai aparecer aí no cantinho da tela os vídeos que eu já fiz sobre a série Mega Man, Mega Man X no caso, e esse aqui se eu não me engano é o primeiro que eu mostro da série Mega Man clássica é aquele primeiro Mega Man, aquele que é considerado por muitos jogadores aí os games mais difíceis da série e essa figura é muito bacana, como vocês podem ver aqui, ela traz o Mega Man, o Rush e o Meat, aquele inimigo que cospe aquela bolinha e muito chatinho por sinal né, e muito bacana essa caixinha, essa figura da The Arts, ela saiu se eu não me engano faz um tempinho já acho que 2012, mas só agora que eu estou vendo essa figura por aqui, me corrijam aí se eu estiver errado tá mas é uma figura que eu acho muito interessante da série, tudo que eu vejo Mega Man eu costumo comprar, não é uma figura tão cara assim então acaba valendo muito a pena, outra coisa eu quero agradecer a todo mundo que deu um feedback bacana lá no vídeo do Jasper que eu fiz, vai aparecer aí na tela também lembrando que todos esses vídeos que aparecem aí na tela, eles abrem uma nova janela pra você ou você pode clicar na descrição do vídeo quando terminar esse daqui pra pegar os links direto pra poder assistir lá também, muito obrigado a todos vocês e por último, último recadinho, eu fiz uma enquete lá na página do canal como eu sei que tem muita gente aqui que não curte lá a página porque não tem Facebook ou qualquer outra coisa eu vou deixar a enquete pra vocês aqui também, eu postei lá que eu tenho pra fazer o review do Batman e Robin de 1966 da Hot Toys o que eu quero saber de vocês é o seguinte se eu faço o unboxing e o review das duas figuras juntas tá que na minha opinião é assim o mais legal ou se vocês preferem separado e tal se vocês votarem juntos, o vídeo vai ser um pouco comprido mas vai ser bem detalhado, tá bom? então respondam aí, podem responder aqui mesmo no vídeo do Mega Man ou respondam lá no Facebook, quem quiser, tá bom? tá o link da página aí na descrição do vídeo também beleza? então semana que vem galera vai ter mini review tô devendo mini review já faz umas duas semanas aí e eu tô... ah, outra coisa, vocês podem deixar nos comentários desse vídeo vocês podem deixar dicas pro próximo Ed Talks que eu tô bolando semana que vem provavelmente vai entrar no ar já tenho muitas ideias aqui, mas podem continuar mandando postando aí nos comentários que eu leio, tá bom? bom galera, então agora sim vamos abrir essa figura, tá? vamos tirar aqui, ela tá lacrada vamos tirar o lacre aqui pronto, beleza, eu tirei desse lado e vamos ver o blister da figura bom, então tá aí, vocês já estão vendo aí a figura do Mega Man nossa, espetacular, né? realmente muito nostálgico e essa semana eu tô com uns unbox nostálgicos aqui no canal, né? mas vamos lá, vocês estão vendo aqui a parte de trás do blister a figura parece ser bem articulável mesmo aqui a figura do Rush quem não sabe, esse cachorrinho te ajuda em diversos momentos no game tem mola que o Mega Man pula em cima dele e tal, é um personagem muito conhecido, tá? e infelizmente a figura não traz base mas olha o tamanho do pé do Mega Man se ele não ficar em pé, a gente pode simplesmente devolver a figura, né? traz duas faces extras, né? algumas mãos intercambiáveis aqui e, se eu não me engano, aqui uma outra X-Buster, né? uma outra arminha do braço dele aqui que eu vou ver melhor quando abrir dentro da caixa traz o manual vou mostrar pra vocês aqui tá aqui a referência, né? manual bacaninha, tudo em japonês mas é bem ilustrativo tá? e atrás não tem nada, é uma folha em branco beleza, camarita? então agora eu vou tirar do blister vou mostrar pra vocês detalhadamente e fazer um review dessa figura do Mega Man lembrando, galera, que a próxima figura que vai aparecer aqui de Mega Man vocês vão ver uma imagem aí vai ser o Bass tá? então o Bass vai ser a próxima figura a aparecer aqui no canal muito bacana também e o kit com o Bass e o Mega Man é excepcional fica muito bonito eu vou deixar os dois juntos no próximo vídeo, tá ok? então vamos lá vamos abrir esse blister opa, galera, então vocês estão vendo aí o Mega Man eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho olha só que bacana tá? então, olha só que bacana o olhinho depois vocês vão ver no review imagens mais próximas da figura e é excelente ele tem essa pintura um pouco mais chapadona assim, sem muitos detalhes na pintura porque, como eu falei pra vocês é a primeira versão do Mega Man a gente tá acostumado a ver o Mega Man X, né? que eu mostrei pra vocês aqui diversas figuras é um mais high-end, assim, né? ele é mais focado em computadores e tal e esse aqui é o Mega Man clássico aí, até hoje um dos games mais divertidos que eu já joguei na época do Super Nintendo Nintendinho tudo quanto é lugar tá? muito bacaninha então eu vou mostrar pra vocês as articulações a cabeça dele, o capacete não sai tá? mas você consegue virar um pouco a cabeça pra esquerda né? pra esquerda pra direita pra cima um pouco pra baixo olha só muito bacana as articulações dos braços vocês podem ver aqui são articulações bem simples você consegue girar o braço dele da maneira que você quiser tá? dos dois lados da figura olha só você consegue girar facilmente aqui esse detalhe da arma dele aqui não sei se naquela época chama X-Buster, galera me corrijam aí se eu tiver errado mas eu vou chamar de arma nesse vídeo porque X-Buster tem a ver com Mega Man X, né? aqui eu não sei então essa arma dele aqui tem essa ponta tá dando pra vocês verem aqui dentro não vai dar pra ver a cor é vermelho tá? aqui dentro é vermelhinho você tira essa frente aqui pra você poder encaixar os tiros que eu vou mostrar pra vocês já aqui nos acessórios tá bom? as pernas a mesma coisa olha só como que é super dobrável, né? olha dá uma olhada tem a impressão que você pode fazer aquela faz de conta que ele tá dando um mergulho, né? saltou de avião olha só que bacana tá? então não tem o que reclamar a galera que conhece aí as figuras da The Arts e da Figuarts sabem que as articulações são muito 10 você pode é... claro que você tem que ter um cuidado sempre, né? com as figuras mas você pode brincar com ela sem ter medo de quebrar com certa facilidade tá bom? olha só muito bacana o Mega Man vamos deixar ele ali vou mostrar pra vocês melhor vamos tirar ele daqui pra ele não desfocar a câmera vou mostrar pra vocês agora o Rush tá aqui o Rush o cachorrinho do... olha só que bonitinho muito legal a carinha dele, né? olha só que bacana putz, muito legal pra fazer pose com o Mega Man vai ser bem legal fazer tá? e articulações vamos lá cabeça olha só cachorro exorcista tá? 360 graus perfeitamente pernas ó aqui dobra aqui assim essa parte do do pé tá? embaixo não dobra aqui deixa eu ver se mexe ó aí mexe também então vocês já sabem que ele mexe o outro lado olha só galera mexe tudo que vocês imaginarem incrível esse aqui não opa sim mexe também ó é um pouquinho mais duro tá? eu tava forçando ali mas mexe também esse lado bom, se mexe um lado mexe... aê! é porque como é a primeira vez que você mexe na figura era um pouco durinha mas agora já ficou ó ficou super fácil já de modelar a posição tá bom? então mexe as quatro patas sem problema nenhum mexe a cabeça como vocês podem ver o corpo não mexe olha só o corpo não mexe pra lá e pra cá tá? então é mais movimentação de perna e cabeça do personagem tá bom? então tá aí o Rush mostrar um pouquinho assim pra vocês tá? vocês vão ver no review bonitinho muito legal por fim traz o Meat tá aqui o Meat que é esse bichinho aqui esse inimigo né? que é principalmente nas cavernas e mineradores né? bem legal olha só o detalhe da figura ah! ele tira o chapéuzinho tá? o capacete olha só você consegue tirar ele fica assim mas ele assim é o clássico fica jogando aqueles tirinhos no Mega Man muito bacana ele anda engraçadinho assim putz muito desi essa figura tô muito feliz tô aguardando ansiosamente o o Mighty No.9 né? que é o projeto que a gente tá aguardando aí desde o ano passado que tem todas as características de Mega Man vamos ver se dá certo pra gente começar a ter um jogo de plataforma e os vídeos que ele tem liberado aí né? tá excelente 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 então vamos aguardar pra ver como que vai ser esse Mega Man novo tá bom? então esse daqui ele não tem articulação não tem nada é só é só questão de você tirar o capacete tá? e mais nada beleza? e por fim a gente tem aqui o tiro que eu falei pra vocês olha aqui vocês já viram nas figuras do Mega Man X né? tem esse mesmo acessório aqui eu já encaixei a ponta do da arma dele né? que você encaixa só trocar ali na mãozinha dele depois pra ele ficar tirando assim só pra adiantar vem separar dessa ponta ele traz duas faces uma gritando e a outra meio que com raiva né? olha só pra trocar a face eu vou mostrar pra vocês como que faz é bem simples tá? é só você tirar a parte frontal da cabeça dele ali do Mega Man no capacete e botar a face direitinho beleza? traz estranhamente galera olha só que bacana ele traz um braço e uma mão extra olha que legal e vocês vão falar assim poxa mas é idêntico? então galera aparentemente sim mas você pode eu acho que traz pra você poder colocar do lado esquerdo e direito do personagem né? é muito bacana essa daqui é uma outra arma igualzinha que tem nele ali porém o desenho aqui da da arma aqui em cima como vocês podem ver tem uma queda um corte pro lado esquerdo então acho que você deve trocar o lado esquerdo do personagem eu creio que seja isso tá? e aqui a mãozinha que você pode trocar como ele já tá ali então eu creio que você pegue a figura olha só como desse lado já tem é idêntico você pode colocar desse lado ou acho que você pode colocar desse lado também colocar ele com as duas mãozinhas sem a arma colocar a arma desse lado eu não sei realmente essa esse acessório mas muito bacana o que vem pra gente é lucro né? quando a gente compra uma figura assim a gente gosta que vem bastante coisa e as mãozinhas abertas como ele traz duas mãos uma esquerda e uma direita é por isso que eu estou concluindo que esses acessórios são pra você trocar realmente esquerda e direita vocês estão vendo aí de pertinho agora no review vocês vão ver bem detalhado tá bom? então é isso galera vocês estão vendo aí já o Mega Man vamos partir pro review dessa figura falar um pouquinho dos games e tal tá? dessa série Mega Man não confundir com Mega Man X tá? então sem mais delongas vamos para o review bom galera agora sim vocês já estão vendo aí a figura do Mega Man em detalhes aliás não Mega Man e o Rush e o Meet o kitzinho dessa primeira versão do Mega Man e uma curiosidade é que assim muita gente deve lembrar do Mega Man os clássicos aqueles de 1987 que foi quando a série teve início que ele era bem pequenininho e gorduchinho né? esses Mega Man já saíram também tá? saiu uns cartelados desse Mega Man como eu não compro mais esses cartelados então esse ficou sendo a referência do clássico porque ele é magrinho assim então como vocês vão imaginar então como eu ia falando pra vocês esse aqui como é a primeira versão o Mega Man X seria o upgrade né? desse personagem que vocês estão vendo aí só pra deixar um pouco mais claro e nas versões que ele aparece com o Rush ele já é assim tá ok? lembrando que o criador da série que é o Cage Inafune que é o mesmo que tá fazendo o game o Might No.9 ele teve uma inspiração mais do que evidente no Astro Boy um outro personagem muito famoso no Japão né? e tá aí uma curiosidade é que o Mega Man ele não era pra ser azul ele ia ser vermelho mas pelo simples pelo simples fato da paleta de cores que naquela época eram 54 cores né? no NES por exemplo o azul tinha mais tons então ele acabou tendo essa mudança aí muito bacana essa informação são curiosidades que você vai adquirir na internet você vai lendo e vai conhecendo e acaba ficando na cabeça quando você vê uma figura né? muito bacana isso eu vou falar um pouquinho da história do Mega Man mas eu vou falar bem resumido porque engloba tantos games que se eu começar a falar vai confundir muito vocês então eu vou resumir tá bom? a série clássica ela tem 11 jogos principais e seguindo é claro que esses jogos que eu falo estão incluídos as versões do PC e também do Game Boy tá? se eu não me engano tem versões do PC e do Game Boy inclusas nisso e mesmo com o passar do tempo eles deram entrada na série Mega Man X que depois veio sair o Mega Man Zero o Mega Man ZX e o Mega Man Legends essa é a ordem dos Mega Mans lançado até hoje e procurando na internet eu achei que existe um livro chamado Rockman Perfect Memories esse livro é onde tem um resumo cronologicamente 100% correto de como é a saga como é a série cada jogo em sua sequência porque acaba virando uma mistura de spin-off com história principal então um pouco confuso não vou entrar muito nesses detalhes tá ok? na série como eu falando pra vocês nessa série clássica o vilão é o Dr. Willy no Mega Man X é o Sigma e ele tem um laboratório que ele é um vamos dizer assim o Willy é o concorrente do Dr. Light que é o Thomas Light que é o criador do Mega Man então através disso daí ele cria o Mega Man e vai combatendo os inimigos que são os robôs do Dr. Willy tá? então esse é o resuminho da história do Mega Man Dr. Light versus Dr. Willy tá? essa história se passa mais ou menos do Mega Man 1 até o Mega Man 6 o tempo passou e Mega Man ganhou também um anime um desenho focado no seu mundo e tal e era muito bacana passou se eu não me engano na década de 90 aqui no Brasil e era muito era muito bacana eu acho que esse anime é o que a maioria dos fãs aí da década de 90 de desenhos vão acabar se lembrando mais tá ok? e depois desse grande boom que a série teve o Mega Man ele foi perdendo força foi perdendo cada vez mais força e então os games passaram a ser cancelados então vamos dizer assim o Mega Man acabou ficamos com a série do Mega Man X que até foi longe se não me engano alguns jogos foram um pouco ruins outros já melhoraram bastante né? e o grande problema realmente foram as vendas que acabaram caindo também de maneira drástica então a galera meio que começou a perder o interesse por games de plataforma partir pro mundo virtual 3D e acabou ficando com o Mega Man um pouco de lado porque as tentativas de fazer um Mega Man 3D foram um pouco frustrantes agora tá acontecendo meio que o contrário a galera já tá acostumada com o 3D mas tá adorando relembrar jogos de plataforma talvez por isso ele esteja voltando não sendo mais Mega Man por enquanto a gente não sabe voltando como o Mighty No.9 referência claríssima aos clássicos Mega Man e Mega Man X tá ok? tá então quanto a figura eu recomendo sim a pintura tá perfeita as articulações estão ótimas não tenho o que reclamar eu não achei nenhum ponto negativo nessa figura portanto fica aí a minha recomendação beleza? bom galera eu não vou falar muito mais então porque Mega Man é muito complexo pra gente estar explicando assim em apenas um vídeo curto tá? mas quem quiser pesquisar sobre o personagem pode ter certeza que é muito interessante conhecer a história o cronograma da série Mega Man é muito bacana pra quem é fã aí ou a gente tem internet que nos ajuda bastante um ótimo restinho de semana aí pra vocês nos falamos na sexta-feira talquei com um videozinho pra vocês curtirem no final de semana e só pra relembrar galera quem quiser deixar sugestões temas pro próximo Ed Talks pode deixar aí nos comentários também e respondam a enquete sobre o Batman e Robin da Hot Toys no mesmo vídeo ou não tá ok? grande abraço do Ed e até mais fui! e aí 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 e aí